Olha que imagem legal pessoal, é o sonho de todo aquarista quando tem aí peixes palhaços e coloca uma anêmula, é que eles façam simbiose com a anêmula, que é essa interação onde o peixinho palhaço ali entra, fica por debaixo, circulando entre as anêmulas. Os peixes palhaços pessoal, eles se protegem dentro das anêmulas, as anêmulas possuem toxinas e ela é capaz até de predar outros peixes, sendo que o peixe palhaço ele é imune a essa toxina e em troca disso o peixinho palhaço ali limpa a anêmula e ele também muitas das vezes leva comida até para a anêmula. Eu já tive aqui outros casos de anêmula e peixe palhaço, onde o peixinho palhaço ia ali com a ração e cuspia dentro da anêmula para alimentar ela. E agora o nosso peixinho palhaço aqui não sai mais de dentro da anêmula, de dia, de noite, o tempo inteiro aí entre os tentáculos da anêmula. Valeu pessoal, um abraço, tchau tchau.